A CIDADE NO BRASIL O modo pouco importa, o essencial é que saiba amar. O amor, sentimento que nos leva a artes insanos, atitudes impensadas, que nos dá alegrias em liberdade e que nos leva, por vezes, a um adeus lento e cruel. Morrer por amor, este será o modo desta nossa apresentação. Estamos em pleno século XXI e quantos são aqueles que ainda hoje morrem por um amor desmesurado, um amor que leva à loucura? Amor é um fogo que arde sem se ver, é a ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é a dor que desantina sem doer. Em tempos hitos, temos como exemplos o caso de Pedro e de Inês de Castro, que viveram intensos momentos de um amor proibido. Romeu e Julieta, quem não conhece também a desgraça destes dois amantes, que por serem filhos de famílias inimigas acabaram mortos, provavelmente felizes, pois ficaram juntos na eternidade. Tristão e Isola, que sem saberem beber uma opção mágica do amor. O desejo em viver o amor leva-nos a perguntar-nos qual a vantagem de não satisfazer estes desejos? Amor, amor, amor. É essa a essência de um gênio. É preciso amar, não só por um instante, casualmente, mas sempre até ao fim. Amor é um marco eterno, dominante, que encara atento estado com bravura. Amor não se transforma de hora em hora, apenas se afirma para a eternidade. Amor, eu estou e sinto-me a ver e desculpa-me que tu estás muito a mim. Amor, me acolhei, mas eu não sou real mas eu não sou real e desculpa-me que tu estás muito a mim. Sabe o amor. Eu não encruzilhava na teia do amor, encruzilhava por óbvios, o jeito que eu entendo a dor. E o amor, esse vai ser o salvador ao vivo dele, antes que courem o nosso tempo. Ele, ele vai começar, ele é o melhor que há. Eu amo-te, eu amo-te. Espera, espera por mim. Aguenta-te, eu voltarei. Sem olhar o segundo para trás, eu cobrei-te aqui. Sem olhar o segundo para trás, sem me indícios de amor, que nos fazem tão bem. Eu sou tão feliz contigo. Sinto-me super-homem contigo, minha rainha. Tu, Inês, minha vida. Tu, minha força de viver. Sinto-me logo perdido, um amador das coisas do amor. Mas sei que juntos nada nos luterá e o nosso amor é o que eu não sei. É muito legal. É muito legal. Amém. Sei que me amas muito. Sinto no peito a tua tristeza. Eu conheço-te. Nada em ti é mau. Mesmo que tenha sido o contrário, o amor. Sentimento que nasce não sei onde. Vem. Dói, mas não sei porquê. Serei hoje e sempre o melhor dos homens. Nada mudará. Tu, razão do meu viver. Eu que não sei se não amar-te ou quem me ganha de deixar-te. Agora e sempre. No ontem no amanhã prometo-te dar-te a vida sonhada. O homem será esquecido. O homem é migrado. Nada nos afastará. O que queres que eu te diga além do que te amo? Se o que eu quero dizer é que te amo. Tal como o Romeu a uma Julieta. O Tristão e a Zolda. Tu, Inês, não és uma coragem. Sem margem de viver e quem sabe por ti morrer. Pois é que tudo vale a pena. Será que tchau. Para eu adorar te amo. Seis camisorVO. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.